Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. E a gente segue acompanhando os desdobramentos do conflito entre Irã e Estados Unidos, provocado pela morte do general Suleimani, executado na semana passada por ordem do presidente Donald Trump. Ontem à noite, bases americanas no Iraque foram bombardeadas. Em pronunciamento agora há pouco, Trump disse que vai impor novas sanções ao Irã. A Embaixada do Brasil em Bagdá criou um grupo no WhatsApp para esclarecer dúvidas e trocar informações com a comunidade brasileira. A repórter Márcia Fernandes tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi Márcia, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde para você. Boa tarde para todos. Pois é, segundo o Ministério das Relações Exteriores, vivem hoje no Irã cerca de 151 brasileiros e no Iraque, 128 brasileiros. E a recomendação do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, é que todos tenham cuidado e evitem passar, se deslocar pela região de Bagdá. A Embaixada do Brasil no Iraque, como você comentou, criou um grupo de WhatsApp que serve exatamente para manter em contato a comunidade brasileira e também a Embaixada do Brasil no Iraque. Esse grupo chama Embi-BR-Bagdá-Emergência. Embi de Embaixada, BR de Brasil, Bagdá-Emergência. E a partir desse grupo vai ser possível trocar informações, esclarecer dúvidas, enfim, manter conectado esse grupo de brasileiros que vive nessa região de conflito. Para ser adicionado, é preciso enviar uma mensagem para poder entrar nesse grupo. A mensagem deve ser enviada para o seguinte número, eu vou ler para vocês. Mais 964-780-929-1396. A partir do momento que envia essa mensagem, é preciso indicar o nome e o local onde está, qual localidade que está dentro do Iraque, e vai ser adicionado dentro desse grupo imediatamente. Roberto? Muito bom, Márcia. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. E a Petrobras informou agora há pouco que suspendeu o trânsito de navios pelo Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, por causa da crise no Irã. Segundo a empresa, a medida não trará qualquer impacto ao abastecimento de combustíveis aqui no Brasil. 10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas nas áreas de segurança pública e investigação criminal. A parceria foi fechada hoje pelos Ministérios da Educação e da Justiça. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, através da Polícia Federal e da Senasp, disponibiliza um recurso ao Ministério da Educação, para bolsas de estudos relacionados a essa área, além de colocarem à disposição seus profissionais também para ajudar nessa pesquisa científica, para fomentar estudos no âmbito da segurança pública. São mais de 10 milhões de reais. É uma iniciativa totalmente nova, valores para uma área que eu acho que é de total interesse da sociedade, que é segurança pública. Segurança pública está, independente de qual metodologia que você vai utilizar, está entre as 10 principais prioridades do povo brasileiro, da sociedade, das famílias. A gente fica por aqui. E você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho